Interrompemos a nossa programação para acompanhar uma entrevista coletiva sobre o anúncio de medidas para projetos de infraestrutura dos estados e municípios. Vamos acompanhar. Estavam assistindo o evento ali do outro lado, então eu não vou me alongar muito, acho que vocês viram as principais iniciativas que foram anunciadas, tem a ver principalmente com o incentivo a que os municípios também participem deste movimento que o governo federal está fazendo na área de infraestrutura, que é a ampliação da participação do setor privado no investimento, no desenvolvimento das infraestruturas. Estaremos privilegiando as principais infraestruturas municipais, saneamento, iluminação pública, mobilidade urbana, resíduos sólidos, e os recursos, como já foi explicado, serão principalmente para financiar o setor privado que vai operar essa infraestrutura. Para auxiliar isso, também teremos um programa amplo de capacitação técnica, de elaboração de documentos padronizados, de assessoramento técnico e jurídico que será disponibilizado às prefeituras. E, para que se dê concretude a esse movimento, é preciso que se tenham projetos de concessão. Com essa finalidade, será criado um fundo específico, onde a União poderá aportar até 180 milhões, mas este ano nós aportaremos 40 milhões. São recursos que já estavam previstos no orçamento do PAC, que serão remanejados para essa finalidade dos estudos, através do fundo, para concessões municipais. Então, é um volume muito pequeno de recursos, do ponto de vista da União, mas que alavanca um volume de investimentos nessa área, de concessões, de 4 bilhões de reais, que serão providenciados através do Banco do Brasil e da Caixa, para, como eu disse, os concessionários que venham lá adiante a vencer as licitações de concessão. Além dessa iniciativa principal, nós tivemos também o anúncio de ações de cada órgão, de cada banco, também no sentido de fomentar o investimento das prefeituras e, em certa medida, dos estados também. Então, o Banco do Brasil lança uma linha de crédito muito interessante, muito ágil, onde já foi feito todo um trabalho de avaliação da capacidade de pagamento dos municípios, foram identificados 1.500 municípios com capacidade de pagamento, já foi feita uma avaliação prévia do crédito e já foi feita uma avaliação prévia, inclusive, das áreas onde esses municípios podem ter mais necessidade de recurso. Então, isso é uma ação que também está sendo anunciada hoje. O Ministério das Cidades anunciou os recursos para saneamento e mobilidade com funding do FGTS. Esse, digamos, é uma linha tradicional que é oferecida aos municípios e que, este ano, está tendo o valor total de 5,7 bilhões, sendo 2 para saneamento e 3,7 bilhões para mobilidade. E o Banco do BNDES também comunicou as linhas tradicionais deles, que já estão disponíveis, numa perspectiva de 10 bilhões. Então, essa do BNDES, eu não estou considerando que seja um lançamento, o próprio presidente do BNDES explicou isso, não está lançando essas linhas, elas já estavam lançadas. O que estão sendo lançados hoje totalizam 11,7 bilhões de reais. São 4 bilhões para as concessões, 2 bilhões que o Banco do Brasil está colocando para os municípios, dentro dessa linha ágil que foi desenvolvida, e mais 5,7 bilhões do FGTS para saneamento e mobilidade. Então, total de 11,7 bilhões. Isso para este ano. É evidente que esses projetos, eles têm um tempo também de apresentação, de aprovação, mas, digamos, esses recursos estarão disponíveis para serem utilizados ainda este ano. Então, em suma, acho que só é importante, mais uma vez, manifestar que foi tomado todo o cuidado para que essas ações não tenham impacto na condução da política fiscal. Estamos buscando soluções, alternativas de medidas que permitam a retomada do investimento, a melhoria da infraestrutura, com o aumento da participação do setor privado, mas de maneira que não signifique um aumento da pressão sobre a política fiscal. Bom, dito isso, eu vou abrir para perguntas e também deixar aberta a possibilidade de fazerem perguntas aqui para os colegas da Caixa, do Banco do Brasil e do Ministério das Cidades, se assim for do desejo de vocês. Primeira jornalista inscrita, Marcela Aires, da Reuters. Ministro, boa tarde. Eu queria confirmar esse ponto que o senhor acabou de destacar. Então, todos esses recursos dentro dos 11.7 bi são recursos novos. Nada está sendo relançado ou está sendo redirecionado nesse momento. E também queria entender, dentro dos 4 bi para concessões, serão 2 bi da Caixa, mais 2 bi do Banco do Brasil, a parte os outros 2 bi para investimento direto. Obrigada. Sim. Sim, Marcela, são esses 11.7, eu estou falando só das novas linhas de crédito e, como você disse, na infraestrutura são 4 bilhões ao total, 2 da Caixa, 2 do Banco do Brasil. Mais os outros 2 bi do BB. Isso, mais os outros 2 bi do BB, que aí é crédito para o município. Então, são 2 bi que são crédito para as empresas, para o setor privado, e 2 bi que é crédito para o município. Então, são números semelhantes, pode confundir, mas é isso mesmo que você tinha colocado. Manuel Ventura, do Globo. Ministro, bom dia. Ficou algumas dúvidas. Primeiro, do recurso do tesouro disso tudo, o que é de tesouro, o que é que vai sair da União, do orçamento, desses 11.7 bi, vai sair alguma coisa do orçamento da União. Como é que isso vai ser montado? O financiamento vai para as prefeituras ou vai para as empresas? Como é que vai ser montada essa questão e como é que os projetos vão ser apresentados? Vão ser apresentados para os bancos, para o planejamento, para as cidades? Como é que isso vai ser estruturado agora? O município vai oferecer um projeto? Ou vai ser a empresa que vai juntar com o município e oferecer esse projeto? Então, como é que isso vai funcionar na prática? Bom, vou falar de cada caso. Então, nós temos a linha para concessões. No caso da linha para concessões, nós estamos falando que são 4 bilhões de financiamento para o setor privado. Então, é financiamento. Não sai nada do Tesouro. A única coisa que sai do Tesouro são 40 milhões este ano e nós estabelecemos um limite de até 180 milhões para toda a continuidade do fundo. Então, este ano são 40 milhões que nós vamos remanejar de recursos já existentes no orçamento para o PAC. Então, não tem nenhuma despesa nova. Nós estamos só remanejando de uma finalidade que era exatamente a realização de estudos para essa modalidade com os municípios. Então, não haverá ampliação de despesas, é só o remanejamento. Então, neste caso, os projetos para a realização dos estudos serão apresentados pelas prefeituras. Então, vamos dizer, a prefeitura quer fazer a concessão de um terminal rodoviário, de um estacionamento, de um parque, alguma coisa. Ela vai apresentar essa proposta para o gestor do fundo, que será a Caixa Econômica Federal, vai participar de um processo de seleção de projetos e nós vamos escolher aqueles com maior viabilidade, com maior impacto. E vamos, então, através desse fundo, custear a realização dos estudos. O que são os estudos? É estudo de engenharia, estudo técnico socioambiental, estudo jurídico e o estudo de viabilidade econômica e financeira. Isso constitui um projeto. Então, o resultado disso será um projeto de concessão daquela infraestrutura. Exatamente o mesmo procedimento que nós fazemos com as concessões federais, se vocês se lembrarem. Então, são feitos esses estudos, isso vai, constitui um projeto, vai a leilão, é feita uma concessão. Feita a concessão, aí é a empresa que vai apresentar o seu projeto de financiamento nos bancos, ou na Caixa, ou no Banco do Brasil, conforme seja mais conveniente. Nesses 4 bilhões, isso, Caixa e BB. Meio a meio. Então, neste caso, percebe que tem dois momentos. Um momento é o ente, a prefeitura ou o Estado, que apresenta a proposta de projeto de concessão, e uma vez feita a concessão, aí cabe à empresa buscar o financiamento nos agentes financeiros. Isso. Isso, o BB tem quatro, que já tinham outros dois. Então, esse é um formato da linha de concessão. Aí nós temos, no caso do Banco do Brasil, uma linha para os municípios, que são até 2 bilhões, que o presidente Caffarelli explicou lá as condições todas, valor até 5 milhões, municípios até 200 mil, acima de 200 mil, todas as condições. Bom, neste caso, é um recurso de financiamento para a prefeitura. Então, é a prefeitura que vai apresentar a proposta. Mais do que a prefeitura vai apresentar a proposta, esses 2 bilhões, o Banco do Brasil vai procurar essas prefeituras que já foram avaliadas, como eu disse, 1.500 já foram avaliadas, já sabe que tem capacidade de pagamento, já tem capacidade de tomar o crédito, portanto, serão procuradas pelos gerentes do banco para oferecer e ver o interesse dos prefeitos de tomar ou não esse crédito. Então, é uma sistemática diferente. A sistemática do FGTS, que o Ministério das Cidades está lançando, é a sistemática tradicional. É um edital, as prefeituras apresentam os seus projetos e é feita uma seleção desses projetos que depois são encaminhados para financiamento através da Caixa Econômica Federal. O edital foi publicado hoje, então, as regras já estão todas definidas desse procedimento. Só estou explicando porque são várias ações coordenadas com o mesmo objetivo, com o mesmo cliente, que nós estamos fazendo, de modo a demonstrar que isso não é uma iniciativa isolada deste ou daquele órgão de governo, é uma ação organizada, orientada pelo governo federal. Carla Araújo, do Estadão. Oi, ministro, bom dia. Na cerimônia, o senhor comemorou a questão da aprovação da reforma trabalhista, então eu queria fazer um parênteses para perguntar. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que não vai votar a medida provisória que foi acordada com os senadores pelo presidente. E aí isso cria uma insegurança jurídica, eu queria saber como é que fica, tem um plano B, vai ter a medida provisória, um acordo político que vai ser feito, porque a gente pode, então, em 90 dias, se a MPK do CA não ter as regras, isso cria uma insegurança. O trabalhador teve uma reforma aprovada ontem, mas como é que fica, se tinha esse acordo, vai ter veto, como que faz agora, já que não foi combinado pelo que disse o Rodrigo Maia com a Câmara. Vai ter a MP ou não vai ter a MP? Olha, quem decide se vai ter a MP ou não vai ter a MP é o presidente da República. Algumas matérias que foram aprovadas na reforma trabalhista serão vetadas, conforme o acordo que foi feito com o Congresso, e algumas matérias deveriam ter a apresentação de ajustes. Em particular, a questão da pejotização. Então, eu sempre defendo que os acordos sejam cumpridos, eu acho que o governo federal deve avaliar o melhor mecanismo para fazer essas alterações. e, evidentemente, temos que também dialogar com a Câmara dos Deputados para que isso seja eficiente, que dê o resultado daquilo que foi acordado. Então, eu acho que o intuito do governo federal é dar cumprimento ao acordo que foi feito e realizar as alterações da maneira que for mais eficiente e mais conveniente, inclusive chamando ao diálogo a Câmara dos Deputados. Laís do G1. Oi, ministro. Laís do G1. Ou para vocês, ou para o Ministério da Cidade. A Caixa Econômica anunciou recentemente que a linha Procotista, que usa recursos do FGTS, só vai ficar disponível em 2018, e agora a gente tem aí 5,7 bilhões que devem vir de recursos do FGTS. Tem recurso para esse ponto 7B, já que não tem recurso, por exemplo, para o Procotista? Eu acho que o que é importante comentar é o seguinte, esses recursos que foram anunciados hoje, os processos de seleção que foram divulgados publicamente, eles abrangem investimentos em mobilidade e saneamento. Como o ministro Diogo falou, 3,7 bilhões para mobilidade, 2 bilhões para saneamento. É importante comentar também que não são só o que é tão relevante quanto, não são só os valores que estão sendo mencionados, é a forma como esse processo de seleção está sendo estabelecido. Todo o investimento que o governo está fazendo do ponto de vista da melhoria dos seus processos, da governança, da qualificação. O processo de seleção que nós estamos lançando hoje é um processo de seleção aberto. Ele não tem um prazo pré-definido que, extinguido, não podem ser apresentadas propostas. Esse processo de seleção, ele está buscando enfrentar oportunidade de melhoria que foram vistos ao longo dos últimos anos. Nós estamos favorecendo e qualificando melhor a apresentação dos projetos. Por quê? Porque diversos projetos foram apresentados em situações anteriores, consumiram recursos dos limites do FGTS e não foram implementados por conta de carências ou de limitações nesses projetos. Então, o que nós estamos oferecendo hoje como recursos, mais do que recursos, é uma forma diferenciada de qualificar projetos, de oferecer alternativas e, de fato, levar esses recursos à efetiva aplicação. Eu acho que é importante mencionar que o que nós discutimos aqui é a busca do oferecimento de alternativas diversas para que os investimentos possam se materializar. É o fundo de concessões, são os recursos do Ministério da Cidade, nesse processo de seleção que foi aberto hoje, são os recursos do Banco do Brasil, são os recursos da Caixa, tudo isso feito de forma ordenada para que exista um portfólio de alternativas na prateleira para que os gestores possam levar a efeito o atendimento de melhoria dos serviços públicos à sociedade. Então, isso é muito relevante tratar. E, com relação à questão da dispondar recursos do FGTS, nós vamos sempre estar discutindo, no âmbito do governo, a melhor forma de alocação desses recursos. Com relação ao procotismo, o que é relevante dizer é que até esse período já foi aplicado, se não me engano, mais do que 30% do que foi aplicado ao longo de todo o ano passado. Então, é essa notícia que nós precisamos mostrar à sociedade brasileira. Ou seja, incrementamos em 30% a aplicação de um recurso no momento em que a economia precisa de alternativas para o seu crescimento. Agora, com relação a eventuais modificações nesse portfólio, vai ocorrer na medida que o governo entenda que é preciso fazer eventual alteração pontual. Mayli, da Folha de São Paulo. Oi, boa tarde. Eu queria entender, o senhor falou agora sobre essas novas formas de concessão desses recursos do FGTS. Eu queria entender que formas são essas, porque, se eu não me engano, tanto para saneamento quanto para infraestrutura, tinha um montante, eu acho que de 16 bilhões que não estavam sendo acessados pela dificuldade dos estados e municípios de conseguirem esses recursos. O que vai mudar para que eles consigam acessar esses recursos? O que vão ser essas formas diferenciadas que o senhor falou? O que muda, principalmente, é a ampliação do portfólio de objetos de investimento permitido. Foi feito um trabalho junto com a Caixa Econômica Federal, com o Conselho Curador do FGTS, e se buscou amparar, nesse processo de seleção que a gente anuncia hoje, demandas que antes não eram atendidas e que os municípios e os estados nos sinalizaram como importantes. Por exemplo, planos e projetos. Hoje, passaram a ser atendidos nesses processos de seleção. Outro aspecto também, nós sentamos e discutimos muito com a SEBIC, com a BICOM, com as entidades que tratam com as empresas de saneamento público, com a Caixa Econômica Federal, e promovemos melhorias no processo de avaliação dos investimentos. Então, ontem, nós publicamos uma portaria 39, que simplifica o processo de apresentação de projetos. Outro aspecto é essa questão da seleção ser aberta. Na seleção aberta, os projetos são apresentados, a Caixa Econômica Federal ou os outros agentes financeiros que possam repassar com os UFGTS, qualificam esses projetos de acordo com os critérios estabelecidos no Ministério das Cidades, e com essa seleção e essa aprovação, eles passam pelo processo de avaliação de risco e de crédito das instituições financeiras. Muitas dessas entidades, hoje, já têm os valores pré-aprovados, tanto no Banco do Brasil como na Caixa. Então, qualquer prefeito, hoje, pode procurar uma agência do Banco do Brasil ou da Caixa e saber qual o limite que eu tenho e, eventualmente, adaptar o seu projeto ao limite que ele já dispõe e, com isso, acelerar o processo de aprovação. Também estamos privilegiando, no processo de seleção, empreendimentos que já tenham projetos aprovados, que já tenham licenciamento ambiental resolvido e que, conforme a lei de saneamento estabelece, cujo controle social, no nome das prefeituras, também já esteja constituído. Para quê? Para que haja um controle da sociedade, para que esses projetos que serão apresentados sejam colocados de pé. Quando chegamos ao Ministério da Cidade, o secretário generoso daqui teve um trabalho imenso. Nós tínhamos um volume extraordinário de empreendimentos que consumiam os limites do FGTS, mas eram projetos que não tinham qualidade, que não tinham detalhamento, que não tinham, do ponto de vista da execução, a questão concreta para a sua realização. Então, nós fizemos uma verdadeira limpeza da carteira. Tornamos insubsistentes projetos que não seria possível levar adiante e, com esse aprendizado, priorizamos nessa seleção a indicação do que apresentar para, de fato, conseguir colocar de pé esses projetos. E temos hoje toda a nossa equipe de mobilidade e saneamento assessorando e transitando com os municípios e os estados para que esses projetos sejam qualificados. Então, não é só uma disponibilização de recursos, é uma forma diferente de priorizar investimentos, é uma forma clara de definição na qualificação dos projetos e é uma interação com as instituições financeiras para que os municípios saibam os limites pré-aprovados para se levarem adiante. Então, essa é a mudança na forma de fazer, como diz o ministro Bruno Leclerc, de mais, não só procurando, só vamos captar projetos de maior qualidade. E estamos tentando associar esses projetos de maior qualidade com a disponibilidade de limite de avaliação de risco prévia já realizada pelos agentes financeiros. E mais, tentando legar ao próximo governo um portfólio de qualidade, de planos e projetos que, à medida que a nossa economia cresça e o orçamento público possa ir adiante, ter projetos prontos para se levar a efeito. Último jornalista inscrito, Jimmy Amora, Agência Infra. Boa tarde, ministro, secretários. Duas perguntas. A primeira é sobre... Foram criados kits para os municípios cumprirem mudanças legislativas, mudanças, enfim, infralegais dentro das cidades. Queria saber se os municípios só vão poder acessar os recursos se tiverem aprovado essas legislações, se vai ter uma fiscalização disso, de alguma forma. E a segunda pergunta é sobre como é que vocês vão operacionalizar os recursos da ABGF que pretendem ser liberados também para os municípios e quanto que tem lá para isso? As garantias, desculpe, recursos nas garantias. Primeiro a... Desculpe, eu esqueci a primeira pergunta. A questão é a seguinte, nós vamos priorizar, porque, evidentemente, que haverá um processo de concorrência aqui também. O processo, para ter os estudos, nós vamos ter um processo de seleção. Então, com isso, nós vamos priorizar aqueles municípios que tenham aderido aos documentos padronizados. Os documentos estão em fase de desenvolvimento. Montamos até uma parceria com o Banco Mundial que está colaborando nisso. Nós tivemos já a primeira versão e estamos validando esse, como você diz, toolkit. A outra coisa que é a questão das garantias. O Fundo Garantidor de Infraestrutura, hoje, já está capitalizado, com aproximadamente 500 milhões de reais. e, como ele tem uma alavancagem, ele pode conceder garantias de até 2,5 bilhões de reais em cima desses 500 milhões. Então, de novo, não é recurso novo, isso é um recurso que já estava disponível no Fundo Garantidor. e a operacionalização disso será feita, digamos, no momento da apresentação dos projetos de financiamento pelas empresas. Quando as empresas forem tomar o crédito, elas vão poder pedir o apoio do Fundo Garantidor para ter uma garantia para ofertar no financiamento. Não, é empresa. Essa coletiva está encerrada. Obrigada pela presença de todos e tenha uma boa tarde. Nós acompanhamos ao vivo, direto do Palácio Planalto, a entrevista coletiva após o anúncio de medidas para projetos de infraestrutura dos estados e municípios. O programa vai disponibilizar mais de 11 bilhões de reais em linhas de crédito para obras públicas e para financiar concessões na área de infraestrutura. O objetivo do governo com essa medida é estimular obras nos setores de saneamento, mobilidade urbana, iluminação e gestão de resíduos sólidos. Nós ficamos por aqui. Outras informações sobre esse assunto durante a nossa programação. Continuem com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.